Sem preconceito, com as manias de passado, sem querer ficar do lado de quem não quer navegar. Passa como um velho marinheiro, que durante o tempo eu leva o barco de magra. Passa como um velho marinheiro, que durante o tempo eu leva o barco de magra. Tá legal, tá legal, eu aceito a glândula, mas não me eu quero o samba tanto assim. Olha que a rapaziada está sentindo a falta de um cavalo de pandeiro e tamborim. Sem preconceito, com as manias de passado, sem querer ficar do lado de quem não quer navegar. Passa como um velho marinheiro, que durante o tempo eu leva o barco de magra. Passa como um velho marinheiro, que durante o tempo eu leva o barco de magra. Tá legal, tá legal, eu aceito a glândula, mas não me altere o samba tanto assim. Olha que a rapaziada está sentindo a falta de um cavalo de pandeiro e tamborim. Sem preconceito, com as manias de passado, sem querer ficar do lado de quem não quer navegar. Passa como um velho marinheiro, que durante o tempo eu leva o barco devagar. Passa como um velho marinheiro, que durante o tempo eu leva o barco devagar. Passa como um velho marinheiro, que durante o tempo eu leva o barco de magra. Passa como um velho marinheiro, que durante o tempo eu leva o barco de magra.